O Whindersson Nunes deixou seus fãs extremamente preocupados ao contar em seu Twitter que ligou para o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Para quem não sabe, o CVV é uma ONG que trabalha na prevenção do suicídio, para onde as pessoas costumam ligar para pedir ajuda quando perderam as esperanças. E já não vem mais sentido na vida, o Whindersson tuitou. Liguei no CVV hoje. Foi muito legal. Uma moça bacana com uma voz calma conversou comigo. Chorei demais. Mas a experiência de conversar sobretudo com o anônimo é muito libertador. Se você precisar de ajuda, ligue 188. O humorista recebeu o apoio de seus seguidores. E muitos também elogiaram a sua atitude de divulgar o trabalho da instituição, que pode ajudar muita gente que está nessa mesma situação e precisa de alguém para conversar. E também a notícia! Na última quarta-feira, durante seu podcast, Monark decidiu comentar sobre o cancelamento de David Jones nas redes sociais. Ele lembrou da época em que também foi cancelado e acusado de fazer apologia ao nazismo. Logo que a polêmica explodiu, Dave afirmou que se Monark não saísse do flow, ele sairia. Mas apesar disso, Monark não foi vingativo e não quis apoiar o cancelamento de David Jones. Afirmando que a cultura do cancelamento nunca é boa pra ninguém. Confira o Trash. Monark, está feliz com o David Jones se fudendo? Não, sinceramente, não. Eu acho que o David Jones nem está se fudendo de verdade, pra ser sincero. Primeiro porque essa polêmica aumenta o perfil dele, todo mundo discutindo o David Jones. Mas provavelmente muitas pessoas que não conheciam o cara vai conhecê-lo agora e poder acompanhar o conteúdo dele, que não é ruim. Entendeu? Eu não sei. Cara, eu sei que o David Jones foi uma filha da puta comigo na época do flow e tal. Jogou mais lenha na minha fogueira lá e que se foda pra tirar o corpo fora. Eu sei disso. Mas eu não guardo mágoa do cara, até porque não foi só ele que fez isso, tá ligado? Meio que foi todo mundo. E eu não acho que é produtivo esses movimentos de cancelar a gente ou de ficar enchendo o saco do gente. Tá bom, o cara não sai. Não é tão master game quanto ele fala que é. Foda-se, velho. Você gosta do conteúdo dele? Assiste? Você acha que é importante? Você gosta? É o que importa. Sei lá, não precisa ficar perseguindo o cara também. Eu sou contra isso. Sou contra isso quando acontece comigo, você é a favor quando acontece com outra pessoa. Não faz sentido pra mim. Eu sei que eu, particularmente, tô adorando essa novela. Tô rindo pra caralho dos compilados que tão fazendo o David Jones. E ver a resposta dele, dá pra ver que ele ficou puto com tudo isso. Mas assim, eu espero que o David consiga levar de maneira leve tudo isso daí. E continue produzindo os conteúdos que ele faz lá, porque a gente dá risada, né? É, no fim não é nenhum cancelamento isso aí. É só um reality check pro ego do cara. Só pra ele entender que ele não é o bonzão como ele acha que ele é. E que as pessoas têm uma visão bem diferente que ele tem mesmo, dele mesmo, né? Mas, sei lá, também eu não quero ficar sendo aquele ranzinza que fica perseguindo o cara porque te fudeu, entendeu? Eu quero ser superior a isso. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima! E aí Tchau